Casamento. Aventura. Mi Porg. Paraíso. É grama de cerveja. É grama de cerveja e cerveja é tudo. Depois da minha família. Comer. Nússi. Banda Sou Festas. Melancia. Vira Galore. É o Ikea da minha dama. Os dois também. Aí os dois. Para não maner. Nua. Sexo. Petisco. Forra. Cumprido. Muito cumprido. Nenhuma das duas. Liza. Beber. Bunda. Anal. Lamber. Bagia. Minha dos dois. Carreca. Os dois. As duas. 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 Inscrevação. Sera. E, em.